É, o bagulho é louco. E eu não tô falando do Felipe Melo não, viu? Eu tô falando do mix entre incompetência e azar que o palmeirense vem presenciando aí nessas últimas semanas. É, cara, o palmeirense ainda tem 5 minutos de sossego. Eu venho falando isso, eu venho falando isso, rapaziada. Essa frase tá conquistando os corações albiverdes porque a cada dia ela se prova verdadeira, infelizmente. O último bate-papo que a gente teve nesse formato foi pra falar do Rony, né? Foi pra falar da irresponsabilidade na contratação dele e também questionar a escalação do PVC que tinha vazado, né? Mas aí vieram os advogados da internet, né? Não, você é muito corneta, você só reclama. O Palmeiras está protegido de toda e qualquer sanção que a FIFA pode aplicar, né? Bom, se você me dizer que o Palmeiras não vai precisar pagar nada e não vai ter nenhum empecilho jurídico, ok, tá protegido. Mas cadê o Rony no time titular? Cadê o Rony na partida de amanhã, que é uma das partidas mais importantes do ano? Se você for analisar porcentagem, o Rony é a contratação mais cara do Palmeiras. E não pode jogar, cara. Não pode jogar por quê? Porque tá punido pela FIFA. Cadê o efeito suspensivo? Tem cara que acha que é festa, mano. Tem cara que acha que tudo é festa. Não, mas vai pegar o efeito suspensivo, é papum, é rapidão e o Rony vai poder jogar durante um ano. Que papo é esse, mano? Cadê o efeito suspensivo? É, o Palmeiras não vai ter nenhum prejuízo financeiro. Tá, mas não pode usar jogador. Esse é o maior prejuízo. Você contrata um jogador e não pode usar. É a mesma coisa que você comprar um carro, o carro tá lá brilhante, bonito, da hora pra caralho, mas tá dentro da garagem. Você não pode tirar ele da garagem pra dar um rolê. Te parece um bom negócio? Pra mim, não. Então, beleza. E vamos pensar, ah, o Rony ganhou o efeito suspensivo, o julgamento vai acontecer daqui a um ano. E vamos imaginar que o Rony jogue pra caralho. Ninguém vai poder contratar o Rony. É um jogador jovem, que tem mercado, que vai jogar bem e ninguém vai contratar o Rony. Porque não pode. Que time que vai contratar um cara que vai encarar um julgamento e pode ficar aí quatro meses fora? Ou até mais, se bobear. E vamos pensar no cenário negativo. Vamos pensar também que o Rony não joga em nada. O Palmeiras gastou essa nota e o jogador vai ficar encostado, não vai poder negociar com ninguém, porque ninguém vai querer o jogador com quatro meses aí ou mais de suspensão. Então, assim, cara, em todos os cenários, isso mostra que foi uma contratação esquisita. Não pelo nível técnico. Eu acho que dentro de campo o Rony pode agregar muito, ele pode entregar muito. Mas, cara, olha as contratações mais caras do Palmeiras nos últimos tempos. Borja, Carlos Eduardo e o Rony aí com esse problema com a FIFA. Então, é no mínimo estranho, né? Mas tá aí, pros advogados de plantão, eu queria saber cadê o efeito suspensivo, cadê o Rony no time titular pro jogo de amanhã. Pois bem, além disso, tem o caso Gustavo Gomes, né? Que ainda não chegou, dizem que ainda não chegou a acordo financeiro com o Palmeiras. Tem gente dizendo que ele já tá fechado e só não assinou porque tá afastado aí por conta da Covid. Eu não acredito nisso, eu acho que ele realmente não acertou com o Palmeiras. E dizem também que ele tá pedindo salários aí na casa dos 900 mil. E se tiver pedindo, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Ele não tá errado. Já já o pessoal vai começar. Ah, olha aí o Allan Kardec 2.0, olha aí o Judas, olha aí o Kleber, não sei o que, não sei o que lá. Mas, cara, pensa comigo. Você é um dos melhores zagueiros em atividade no Brasil. Convocado pra seleção, joga todas as partidas, mantém um nível regular e um nível muito bom. E aí você vê uns acomodados aí como Ramires e Lucas Lima, que quase nunca jogam, ou que são banco, ou que estão sempre com lesão, ganhando aí seus 1 milhão por mês. Como é que você ia se sentir ao negociar o seu contrato com o time? Você não ia querer se valorizar? Quer dizer, você entrega mais que todo mundo e ganha menos? Então, isso é um problema de gestão, cara. E aí, como é que você resolve? Você acha que o jogador tá errado em pedir isso? Então, pensa nisso. Pensa nisso, tá? Mas, beleza. Tem esse lance aí, esse equiprocó acontecendo e, de qualquer forma, o Gomes tá fora do clássico, né? E aí, por fim, hoje chegou a notícia de que o Verão também tá fora, né? Sofreu uma pancada aí no treino e muito provavelmente tá fora do jogo. Ou seja, cara, o que já tava estranho ficou pior, né? E ontem, quando a gente tava participando do Não Importa o Que Digam, saiu uma escalação, uma nova suposta escalação, num outro esquema com outros jogadores e o Verão figurava entre os titulares. A escalação era a seguinte, o Everton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Vitor Hugo e Vinha, Ramires, Bruno Henrique e Rafael Veiga, ou seja, o tridente do capeta foi formado no meio-campo, Ramires, Bruno Henrique e Veiga. E aí vinha Verão, Bigode e Luiz Adriano. Um ataque bem legal, mas um meio-campo completamente inoperante, né? Então, com essa lesão aí, com essa suposta lesão do Verão e o garoto provavelmente não joga, e tanta coisa, no meio disso tudo, o Lucas Lima tá à disposição, né? Se recuperou aí da Covid também e tá à disposição pro jogo. Pensando nisso tudo, eu montei uma escalação. Luxemburgo, vamos lá, cara. Eu não sei mais de futebol que você. Você é um dos maiores treinadores do Brasil e do mundo. Se não você não tinha chegado no Real Madrid, se não fosse um dos maiores do mundo. Mas, cara, não é possível que você seja tão gênio que toda a torcida tá errada e você tá certo. Cara, por favor, não escale esse meio-campo. Ouça o que eu tô te dizendo. Ouça a torcida. Não escale Bruno Henrique, Ramires e Veiga. Muda, cara. Muda. Então, assim, eu não sei mais de futebol que você, tá? Não sei. Mas eu montei uma escalação aqui que eu acho que vai te dar muitas possibilidades. Sem trocar nenhum jogador, você tem 3 a 4 esquemas táticos. Pra montar o time do jeito que você quiser, sem gastar substituições, tá? A escalação é essa que tá aparecendo aí na tela. O Everton, Gabriel Menino, Felipe Melo, Vitor Hugo e Vinha. Patrick de Paula, Zé Rafael, Scarpa e Lucas Lima, Bigode e Luiz Adriano. A gente iria num 4-2-2-2. Pô, a gente tem uma dupla de volantes com vigor, com pegada. Patrick de Paula e Zé Rafael têm pegada, cara. O Zé Rafael se mostrou um ótimo segundo volante. Roubador de bolas. Tem um bom passe. Chega bem no ataque. E o Patrick de Paula é um moleque de muita vitalidade, cara. Então, assim, a gente vai ter um time muito aguerrido com essa escalação. Porque você tem o Gabriel Menino, que é um dos melhores jogadores do Palmeiras. Você tem o Vinha, que é raçudo pra caralho. Você tem o Felipe Melo. Você tem o Vitor Hugo, que é um baita zagueiro. E aí você tem Patrick de Paula e Zé Rafael pra completar. Pra formar um time com pegada, com sangue no zóio. E aí esses dois no meio campo, não seria a minha escalação ideal. Mas a gente tá perdendo todo mundo. A gente perdeu o Dudu, a gente perdeu o Rony, a gente perdeu o Verón. Então eu escalaria o Scarpa e o Lucas Lima. Tô dizendo de novo, não seria a minha escalação ideal. Mas aí são dois jogadores que dividiriam a responsabilidade de armar o time. São dois jogadores de técnica, de mais cadência. São jogadores com bom passe, são jogadores com boa finalização. Então a gente poderia propor o jogo contra o Corinthians com esses dois criadores. Então a gente divide a responsabilidade. O Corinthians teria que se preocupar com dois camisas 10. Então você alivia um pouco o trabalho que, em outros esquemas, seria de um cara só. E aí o Bigode fazendo o segundo atacante e alternando com o Luiz Adriano. Os dois podem fazer o segundo atacante como os dois podem fazer a função do centroavante. Podem ser a referência. Então eu acho que essa escalação representa o que melhor a gente pode fazer nesse momento. Tá bom? Tudo bem. Uma outra possibilidade. Você pode até tirar o Lucas Lima e botar o Zé Rafael no lugar do Lucas Lima. E colocar o Bruno Henrique ao lado do Patrick de Paula. Eu não acho que o Bruno Henrique é o grande problema desse time. Eu acho que o Bruno Henrique é um problema quando ele tá do lado do Ramírez. E aí se colocar o Veiga de novo. É o tridente do capeta. Pois bem, voltando ao 4-2-2-2, que eu acho que seria o mais interessante pra gente entrar nesse jogo. Você ainda pode fazer uma alteração de colocar o Bigode pra jogar atrás do Luiz Adriano. Então você centraliza o Luiz Adriano como centroavante e puxa o Bigode pra jogar atrás dele. Aí você tá no 4-4-1-1. Beleza? Você abre os meias numa linha de 4 e você coloca o William atrás do Luiz Adriano. Você deixa duas linhas fechando ali, duas linhas de 4. O Bigode flutuando ali naquela região da intermediária e o Luiz Adriano centralizado. Ou você pode fazer também o 4-2-3-1. Dá pra fazer também, ó. Vou colocar aí na tela como ficaria o Scarpa jogando pela direita, o Bigode jogando pela esquerda, o Lucas Lima centralizado e o Luiz Adriano como a referência no ataque. Você também pode fazer um 4-3-3. É só adiantar os caras. Então ficaria o meio campo formado por Patrick de Paula, Zé Rafael e Lucas Lima, escarpa aberto de um lado, bigode aberto do outro e o Luiz Adriano ali. E aí pro segundo tempo, pra alguma alteração, você pode contar com um Wesley de repente. Então sei lá, cara. Você tem artifícios. Você pode mexer nesse time. Tem o garoto também voltando de lesão, né? O Luan. Então é isso, Luxemburgo. Você é o cara que entende de futebol. Você é o cara que treina o Palmeiras. Você é o cara que tá todo dia ali com esses jogadores. Você sabe o que vai ser melhor pra esse jogo. Só que você não pode estar tão à frente do seu tempo que você enxerga uma coisa que a torcida inteira vê o contrário. Então por favor, Luxemburgo. Ramírez, Bruno Henrique e Rafael Veiga. Não, cara. Beleza? Não, não. Pode inuir nessa escalação que eu coloquei, mas esses três aí junto, o Palmeiras vai ficar amoroso, previsível. Lento. Tá bom? Sem poder de chegada, sem poder de defesa também, de marcação. Sem pegada. Vamos dizer Rafael e Patrick de Paula. Os moleques são bons, Luxemburgo. Dá uma chance pros moleques. Beleza? Bom, rapaziada. Videozinho aí pra gente aquecer pro clássico, pra gente trocar essa ideia e pensar juntos o que é melhor pro Palmeiras. O que de melhor a gente pode colocar em campo. Eu sei que Scarpe e Lucas Lima não são os ideais, mas na minha visão, essa escalação seria a melhor pra esse momento, a melhor pra entrar em campo contra o Corinthians. Os comentários estão livres, então deixa o seu like se você curtiu o vídeo. Deixa o seu comentário com a sua opinião, com a sua escalação. Pode se descabelar, pode rasgar o toba porque eu escalei o Lucas Lima. Mas é isso, comenta aí com as suas opiniões, beleza? Tamo junto e, cara, de hoje até amanhã é vibrar boas energias, acreditar e independente do time que escalar, seja com o tridente do capeta ou não, durante os 90 minutos a gente tem que apoiar, a gente tem que acreditar, a gente tem que torcer e depois a gente vê o que acontece, beleza? Tamo junto, um abraço e é nóis!